Tá roletando o meu Instagram Atualizando pra ver se eu posto história de novo Tá fazendo papel de bobo, é O engraçado é quando eu tava aí E você nem aí, não me deu atenção Agora meu perfil na sua tela tá cheio de coração Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Tá embriagado comentando a minha foto Tá roletando o meu Instagram Atualizando pra ver se eu posto história de novo Tá fazendo papel de bobo, é O engraçado é quando eu tava aí E você nem aí, não me deu atenção Agora meu perfil na sua tela tá cheio de coração Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Cê tá curtindo tudo, cê tá, tá reagindo a tudo E a cada post que eu posto, seu choro vai enchendo o corpo Tá embriagado comentando as minhas fotos Cê tá curtindo tudo, cê tá, 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 tá